Departamento Pessoal, como você sabe que os processos do seu setor estão sendo executados corretamente e as obrigações legais estão sendo cumpridas? Não há risco de nenhum processo trabalhista brotar na mesa do seu DP? Você não pode responder a essas perguntas com 100% de certeza? Eu sugiro que você fique para entender a importância de uma auditoria interna do seu departamento. Vem comigo! Boas-vindas ao De Frente com o DP, seu ponto de informações sobre o departamento pessoal. Para entendermos como o processo de auditoria aplicado ao DP pode garantir a otimização dos processos e garantia legal das obrigações trabalhistas, tem aqui comigo o advogado mais badalado deste programa. Mais uma vez, Leandro Caseiro, obrigado por nos agradecer com a sua presença. Luísa, confesso que esses dias eu até me perguntei, né? Ah, quando vocês iam me chamar novamente? Fico ansioso, fico nervoso querendo participar. Mas eu fico feliz por terem me chamado, né? Para abordar um tema que é, assim, tão, é absurdamente relevante. Pois é, Leandro. A gente sempre escuta esse papo de auditoria nas empresas, principalmente na parte financeira ou de segurança da informação. Mas no departamento pessoal é novidade para mim. Então, Luísa, o processo de auditoria, na verdade, ele deveria ser aplicado em todo e qualquer setor que uma organização venha a ter. Claro que áreas mais sensíveis, como as alinhadas à segurança da informação ou a contabilidade da empresa, vão demandar auditorias até do ponto de vista legal. Porém, auditar um setor é uma atividade que traz muitos benefícios para a empresa e para os colaboradores. Visto que a auditoria é um processo que busca medir a assiduidade dos processos, encontrando falhas e também em busca de melhorias, né? Assiduidade. Quem sou eu para falar essa palavra com tanta naturalidade? Mas botou no assunto. Leandro, explica para a gente o que é auditoria. Então, Luísa, de forma geral, a auditoria se trata de uma avaliação cuidadosa e sistemática das atividades desenvolvidas dentro de uma empresa ou dentro de um órgão. É um trabalho minucioso que vai observar cada detalhe que envolve a operação de uma área ou até mesmo de um setor específico. Entendendo se os processos ali desenvolvidos estão de acordo com o que é esperado deles, né? Então, imagina comigo aqui. É um processo de auditoria da contabilidade da empresa que é muito comum de acontecer. O objetivo é mapear todas as atividades contábeis ali desenvolvidas e apurar se elas estão sendo realizadas de forma otimizada e dentro da legalidade. Desse modo, a auditoria fornece para a empresa dados e informações que contribuem para a otimização dos processos contábeis, a fim de aumentar a eficiência do trabalho desenvolvido, sua lucratividade e, claro, corrigir os erros encontrados no caminho. E aí entra algo que a gente sempre se depara quando o assunto é auditoria. A identificação de possíveis fraudes, desvio de dinheiro e adulteração do livro caixa da empresa. Mas esse objetivo acaba sendo menos rotineiro quando uma empresa realiza uma auditoria. O seu papel principal sendo de conceber credibilidade por meio da completa transparência. Quando voltamos nosso olhar para o departamento pessoal, a auditoria teria um foco mais apressional do que financeiro? Então, Luiza. O departamento pessoal e o RH são setores que agem na linha de frente com as questões do trabalho e de toda a jornada do colaborador dentro de uma organização. Assim, quando falamos de uma auditoria feita no departamento pessoal, o foco realmente é no operacional e, principalmente, no que diz respeito às regras trabalhistas. Assim, essa auditoria é objetiva a levantar todas as práticas do setor e pontuar se as políticas, planos, metas, normas, regulamentos, leis trabalhistas estão sendo observadas na execução de cada atividade. É um processo muito importante para os departamentos pessoais, então, né? Quer dizer, o DP é responsável por manter a organização dentro da legalidade trabalhista, sendo que qualquer pisada de bola pode significar um baita processo nas forças. Então, Luiza, um só não, vários, né? Você sabia que em 2022 tivemos recorde de processos trabalhistas por conta da falta de controle de ponto e de férias? É mais de meio milhão, assim, segundo o Tribunal Superior do Trabalho. É muita coisa. Então, assim, garantir que o departamento pessoal esteja cumprindo com todas as suas obrigações não é apenas uma forma de otimizar o trabalho do setor, mas também de prevenir qualquer tipo de dano à própria empresa. E o que mais a empresa ganha na auditoria do seu departamento pessoal? Bom, não só evita problemas com ações trabalhistas, como que, ao cumpri-las corretamente, ela fortalece o relacionamento com seus colaboradores, deixando claro que leva os direitos trabalhistas a sério. Além disso, do ponto de vista fiscal, tributário e contábil, a auditoria no setor possibilita uma aplicação mais acertada dos recursos de gestão do DP. Pensa comigo, aqui. Quando você varre os procedimentos para encontrar possíveis desajustes e desperdícios, você automaticamente está aumentando a eficiência das operações e evitando prejuízos. Bem, o departamento pessoal tendo isso em mente e a empresa determinando uma auditoria no setor, como que o DP deve se preparar para esse processo? Entenda, né? Se preparar para a auditoria não é sair procurando os erros e consertando as coisas em cima da hora só para ganhar ideias na avaliação. O ponto é deixar que a auditoria seja feita no atual cenário do departamento, possibilitando um resultado fidedigno que trará insights e observações relevantes para que o setor possa realmente melhorar e otimizar a sua atuação. Outro ponto é que a empresa precisa inserir a auditoria no seu planejamento anual, ou seja, é o que precisa estar previsto na estratégia organizacional, mantendo o processo transparente desde o início. A gestão de DP precisa ter os objetivos desta auditoria muito claros, envolvendo inclusive os profissionais da área nesses processos, para melhor definição nas respostas que espera-se que sejam respondidas. Por fim, Luísa, deve-se definir se a auditoria será interna, ou seja, realizada por colaboradores capacitados para tal, ou se será externa, realizada por uma empresa terceirizada, que será totalmente imparcial na avaliação. E qual seria a mais indicada? Então, isso vai depender muito do cenário de cada empresa. No geral, a auditoria interna serve para avaliar e levantar dados de um setor ou processo, enquanto a externa vai atribuir credibilidade. No que diz respeito ao papel do DP, uma auditoria interna já seria o suficiente para que o setor possa ter processos mais transparentes, otimizados também, e dentro da legalidade. Leandro, agora a pergunta que não quer calar. Como está o departamento pessoal? Então, Luísa, na prática, a auditoria do DP deve ser realizada por uma equipe especializada e que tenha total conhecimento das atividades desempenhadas pelo departamento pessoal. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. A equipe jurídica da empresa pode ser responsável por esse processo, visto que são os profissionais especialistas no que diz respeito à legislação trabalhista. Basicamente, é uma auditoria de cunho trabalhista, de fato. Mesmo que os processos internos do departamento sejam também auditados para melhorar a eficiência do setor. E como geralmente funciona, durante o processo de auditoria interna, o auditor ou a própria equipe responsável vai conversar com os profissionais do departamento pessoal ou do RH e acompanhar suas rotinas. Depois disso, eles vão coletar os documentos relevantes desses setores e analisar se tudo está certo. Quais documentos seriam, Leandro? Então, esses documentos, Luísa, dentro do campo da auditoria trabalhista, comumente são analisadas 11 áreas, que dizem respeito a todo o trabalho do departamento pessoal. 11 áreas? É um processo de auditoria bem longo, então, né? Sim. Por isso a importância da auditoria. Imagina deixar todos os processos de departamento pessoal livres, leves e soltos. Haja grana para cobrir todos os processos e multas trabalhistas que cairão sobre a organização. Mas, assim, voltando às 11 áreas. O trabalho do profissional que vai auditar o DP começa pela análise da admissão e contrato de trabalho. Então, do início. Aqui, nesse primeiro passo da auditoria, é necessário analisar todos os documentos que precedem a formalização de uma contratação. Desde os documentos pessoais do colaborador, passando por termos de vale-transporte, salário-família, o atestado de saúde ocupacional, contrato de trabalho em si e questões sobre o plano de saúde, seguro de vida e outros benefícios que a própria empresa possa oferecer. Na segunda área, temos a análise do controle de ponto e da gestão da jornada de trabalho. É aqui que o bicho começa a pegar, hein? Exatamente, né? Por assim dizer, Luísa, sim. A maioria das obrigações em relação aos colaboradores precisa do controle da jornada para que possam ser cumpridas devidamente. Então, Luísa, o profissional auditor terá o papel de verificar como a empresa faz esse controle do ponto, se a ferramenta ou tecnologia utilizada está adequada, se os pontos estão sendo marcados corretamente, se não há divergência nas folhas de ponto fechadas, se as horas extras não estão ultrapassando o limite permitido por lei, como está a gestão do banco de horas, se for o caso. E por aí vai. É muita coisa, de fato. E aí, depois disso, Luísa, temos a parte de análise de salário e remuneração. Então, nessa terceira área, há um trabalho minucioso de análise também, né? Porque não é apenas pegar o lerite ou a folha de pagamento e ver se as contas estão certinhas, né? Mas tem que verificar os documentos que validam tudo aquilo que é discriminado na remuneração de cada colaborador. Então é muito minucioso o trabalho. Como assim, Leandro? Por exemplo, eu estou analisando uma folha de pagamento e verifico um desconto do plano de saúde acima do normal, acima do comum. Visto isso, eu preciso ir no contrato do plano de saúde e verificar se aquele desconto está previsto no contrato ou não. É, Leandro, eu achando que o controle de ponto que daria trabalho. Olha, dá também, lógico que dá, né? Até porque é todo dia, né? Mas cada área de análise tem as suas particularidades. Indo para a quarta área, entramos na análise ali do décimo terceiro e férias, que são verificados juntos. Basicamente é entender se os prazos de pagamento estão corretos, os valores pagos e se a base para o cálculo foi executada da maneira correta. Em seguida, Luísa, temos a análise da rescisão contratual, e a gente já foi para o final, em que é verificado se os encargos trabalhistas foram corretamente pagos, se uma justa causa foi aplicada corretamente, como foram executadas as demissões por comum acordo e todos os empecilhos tidos em um processo de demissão. Leandro, esse aí também é pepino, hein? É, é bastante. Mas, bem, é uma parte bem delicada na relação de empregado e empregador, mas então garantir que os processos rescisórios foram feitos corretamente exime a empresa de muita dor de cabeça no futuro. E aí, continuando, também temos a análise dos recolhimentos de INSS e FGTS, verificando se os prazos de pagamento e a base utilizada para os cálculos estão corretos. Depois, depois disso tudo, verifica-se as questões de saúde, segurança do trabalho, entendendo se a empresa tem SIPA, se ela está regularmente constituída, se não estiver, precisa regularizar. Aqui também entram casos de periculosidade e insalubridade, bem como a cota de aprendizes. Temos ainda, nisso, Luísa, a análise de convenções e acordos coletivos, regularidade na contratação de autônomos ou serviços terceirizados, os registros de reclamação trabalhista e por outras obrigatoriedades e rotinas do DP, como questões do PAT, provisão de férias, entre outras atividades que não entram nas áreas anteriores. É muita coisa! E como o Leandro aqui nos mostrou, este é um trabalho minucioso que precisa ser realizado por um profissional qualificado. Ô, Luísa, eu acho que o de frente com o DP ganhou seu espaço e precisa continuar crescendo, levando conhecimento para mais e mais profissionais do Departamento Pessoal. É, por isso, assim, sempre, sempre contem comigo nessa empreitada. É, quem dera se todo o canal do YouTube tivesse o Leandro Caseiro da vida. Ao longo do vídeo, além de entender como funciona um processo de auditoria do Departamento Pessoal, deixamos também alguns cards com links para outros conteúdos que produzimos, para que possam se aprofundar em assuntos específicos e que fazem parte do dia a dia do DP. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Até o próximo episódio!